É isso aí galera, aqui é o Fabrício do site AcheiComércio.com.br e a gente está chegando com uma novidade para você também ganhar dinheiro é o site www.compreelucre.com.br se liguei nessa novidade? Beleza, agora vamos entender o que é o site www.compreelucre.com.br É um site de venda online, na verdade você entra lá e é um site que tem produtos de venda online mas qual é a grande sacada do site? A gente negocia esses produtos com os fornecedores, com as empresas que nos repassam os produtos ou elas mesmas executam o serviço, apenas vendem pelo site e o X do negócio, a grande sacada, é que a comissão da venda desses produtos é dividida entre os usuários do site, por isso o nome Compre e Lucre então na verdade a comissão não fica para a gente, ela é dividida entre as pessoas que participam do site e aí vocês vão ver como é feita essa divisão, continue observando aí A primeira informação relevante que eu tenho para te passar sobre o site é que você só consegue fazer parte do sistema se você for indicado por alguém na verdade cada pessoa quando se cadastra recebe um número PIN e você só consegue fazer parte do site se alguma pessoa que já tem o cadastro te indicar então não é necessário pagar nenhuma taxa, não tem adesão, não tem taxa de cadastramento, não tem nada você só precisa que uma determinada pessoa tenha o PIN e essa pessoa te indique e isso vai ser a parte relevante para começar a criar a sua rede que é onde você vai ver os seus lucros começarem a crescer exponencialmente dentro do site então beleza, primeira coisa o PIN bom, vamos continuando então a forma que o Compre e Lucre adotou para gerar este lucro para as pessoas foi o Marketing Multinível isso muitas pessoas já conhecem, já sabem o que é Marketing Multinível ou chamado Marketing de Rede como é que ele funciona, como é que o Marketing Multinível do Compre e Lucre funciona quando você, quando alguma pessoa se cadastra utilizando o seu PIN, como a gente falou anteriormente então essa pessoa passa a fazer parte da sua rede ela se cadastrou por uma indicação sua entenda que você teve um papel fundamental por isso merece sim ser remunerado não é uma questão de a rede não não, você fez um papel, você foi lá, buscou um comprador para o site e por isso você merece ser remunerado então o que acontece? no nosso Marketing Multinível você pode cadastrar quantas pessoas você quiser não tem limite, você pode cadastrar, sei lá, 200 pessoas indicar, na verdade você vai indicar, você vai falar sobre o site e tal se as pessoas se interessarem, elas vão passar a fazer parte agora é claro que as pessoas vão se interessar porque se elas comprariam em um lugar e não ganhariam nada e a partir de agora compram no site e tem um retorno então com certeza é bem mais interessante então o nosso Marketing Multinível funciona desse jeito você indica quantas pessoas quiser e você ganha na compra de cada um sabe, na hora que você compra um produto lá no site você já ganha uma comissão pela sua venda porque você trouxe um comprador foi você, você é um comprador então você já ganha uma comissão beleza agora você trouxe vários outros compradores também para o site você teve um trabalho legal então você também merece ganhar por cada compra deles então é isso que acontece, você ganha na compra de cada um e para melhorar ainda mais cada pessoa dessa que você indicou obviamente vai querer fazer a rede deles vão chamar alguns amigos pessoas que já não fazem mais parte da sua convivência mas já fazem parte da convivência deles e aí quando eles indicarem essas pessoas você também vai ganhar dinheiro entendeu? bem bacana então o nosso Marketing Multinível vai até aí até o segundo nível até porque nós temos um lucro para trabalhar o nosso produto aqui não é dinheiro existe um produto mesmo então nós temos uma taxa de uma margem de lucro e ela nos permite trabalhar até o segundo nível porém você pode indicar quantas pessoas quiser então na verdade não tem, não dá para prever uma questão de lucro uma quantidade porque são N pessoas então beleza o nosso Marketing funciona desse jeito o nosso Marketing Multinível era isso que era importante você saber você pode indicar quantas pessoas quiser e você ganha na compra de cada uma você ganha na sua compra ganha na compra de cada uma delas e ganha na compra de cada uma das pessoas que ela indicar então você ganha na sua compra nas dos seus indicados que são os chamados indicados diretos e das pessoas que eles indicaram são os indicados indiretos todos esses valores estão especificados em cada produto você sabe quanto você vai ganhar se o seu indicado comprar e quanto você vai ganhar se o seu indicado indireto comprar beleza? vamos só ver uma simulação aí na tela nessa simulação a gente está vendo que a gente criou uma pequena simulação só para você ter uma ideia você lá em cima no topo e você indicou 5 pessoas vamos supor que você comentou com 5 pessoas e essas 5 pessoas gostaram da ideia acharam uma boa ideia beleza e aí mais embaixo mostra vamos supor que essas 5 pessoas gostaram bastante e conseguiram indicar cada uma 10 vamos colocar aí mais ou menos esse padrão então você indicou 5 beleza? e aí cada uma dessas 5 indicou 10 beleza? aí nós colocamos aí no exemplo um produto que te gerasse uma comissão de 10 reais na compra e que te gerasse 10 reais também na compra indireta na compra indireta quando um dos seus indicados comprassem e quando seus indicados indiretos também comprassem gerasse 10 reais então pelo jeito esse é um produto aí que tem uma margem de lucro boa 30 reais a gente conseguiu dividir aí na rede e aí todo mundo está ganhando então beleza olha lá quando você compra você já ganha 10 reais automaticamente você comprou você já ganha 10 reais dos seus 5 indicados quando eles comprarem você também ganha 5 ou ganha 10 reais aliás então já daria 50 reais mais os seus 10 reais daria 60 reais beleza? e quando cada um dos indicados lá de baixo comprar então cada um lá comprando os 10 indicados 10 vezes 10 cada um de cada indicado você tiraria 100 reais vezes 5 500 mais os 50 dos seus indicados diretos mais os seus 10 então daria 560 reais então nessa compra aí especificamente nesse produto isso é só claro uma simulação mas no site existe muitos outros produtos nessa simulação você ganharia 560 reais e isso nós estamos simulando a compra de um produto mas ele pode comprar outro produto pode comprar vários produtos no mês ele pode a pessoa pode comprar outros produtos no site até porque nós vamos colocar produtos no dia a dia você vai realmente precisar no dia a dia então beleza essa é só uma simulação para você entender o que é o marketing multinível como funciona o nosso marketing multinível mas não dá para prever o quanto você vai ganhar esses valores aí são muito pequenos perto do que realmente uma rede de marketing multinível pode te proporcionar beleza? então vamos continuando bom, agora vamos entender então como é que funciona a ativação dos seus créditos dos seus bônus que vão ser convertidos em dinheiro todo o marketing multinível ele é baseado na compra e venda de produtos não tem como tem que haver uma venda de um produto e tem que haver uma compra não tem para onde fugir e no compra e look não é diferente para você receber as suas bonificações você tem que comprar ao menos um produto no site você tem um mês todo para fazer apenas uma compra então você pode escolher qualquer produto e pode fazer uma compra e tem diversos produtos do dia a dia tem vale pizza tem troca de óleo tem outros produtos do dia a dia que você consegue você substituiria em vez de comprar em alguma loja você compraria pelo compra e lucro e pronto você fez a sua lição do dia e isso já te ativaria para receber todos os bônus das pessoas que você indicou então para você receber você precisa pelo menos fazer uma compra e para facilitar um pouco mais a gente tem um produto que é o carro-chefe que é o mais vendido que é o carrinho de compras então é um carrinho básico com coisas básicas do dia a dia que não tem jeito todo mês você tem mesmo que comprar quem faz compra sabe que tem que comprar o arroz, o feijão, o macarrão então a gente criou um kit básico com valor básico só mesmo para que você tenha uma opção de se ativar sem ter que comprar uma coisa que você não queira então a ativação ela depende da compra de um produto pode ser qualquer um dos produtos do site não tem obrigação do seu carrinho é só uma opção bem real que você precisa você vai ter que se alimentar então você tem que comprar então beleza então essa seria a condição para você se ativar comprar qualquer um dos produtos do site uma vez por mês isso não é difícil porque são produtos do dia a dia se você entrar lá você vai ver que são produtos do dia a dia bom, agora eu vou falar da forma de pagamento para facilitar ainda mais porque também tem alguns produtos que tem um valor um pouco mais alto no site a maioria tem um valor baixo, bem acessível mas tem alguns produtos também que tem um valor mais alto a nossa forma de pagamento que a gente adotou foi o PagSeguro que é uma forma de pagamento que dispensa apresentações é do UOL é a mais utilizada aí no Brasil então é uma forma segura de você pagar e aí você pode pagar com cartão pode dividir em até 12 vezes então a nossa forma de pagamento padronizada é essa PagSeguro então você pode pagar com cartão, boleto débito na conta enfim a forma que você achar melhor bom, nesse tópico a gente não vai dar tanta ênfase mas é importante salientar se você entender mais ou menos aí a lógica do negócio do que nós estamos propondo se você entrar no site ver os produtos que nós estamos vendendo você logo vai entender que se você indicar pessoas e formar uma rede você acaba criando uma renda extra vitalícia porque, por exemplo, compra de alimento quem é que vai parar de comprar alimento? as pessoas vão comprar todo dia as pessoas que você indicar se elas entenderem elas vão deixar, por exemplo de, às vezes, pedir um gás pedir o gás pelo telefone e vão comprar pelo site porque ela viu que se ela comprar pelo site ela ganha ela compra um vale lá e ganha naquela compra então, se você entender a ideia você vai ver que, na verdade você criou uma renda extra ilimitada e que a tendência seria só crescer porque, à medida que o nome compra e lucro for crescendo mais pessoas vão entrando então, na verdade, a sua renda iria apenas crescer naturalmente, isso aí ia ser consequência então, era bom você a gente quer dar essa frisada que você acaba que está criando uma renda extra vitalícia para o resto da sua vida a tendência porque nós vamos sempre estar colocando novos produtos produtos atuais produtos do dia a dia então, se liga nessa ideia aí e aí, por onde você vai acompanhar toda essa movimentação seus créditos as vendas o que você ganhou como é que você vai acompanhar esse histórico no site, lá nós temos o escritório virtual então, você tem lá depois que você é cadastrado você vai ter o seu próprio PIN vai ter uma senha e você mesmo vai conseguir ver sempre que você fizer uma compra você vai ver que vai entrar lá quando o sistema calcular todas as comissões você vai ver lá de onde vieram as comissões o valor que você tem você solicita o seu saque e o dinheiro vai entrar na sua conta então, beleza você tem um escritório virtual que é a parte onde você vai gerenciar toda essa transação e aí, é na internet você pode gerenciar de onde você estiver beleza? como recebo meu dinheiro? é claro que essa é a dúvida que você vai ter já deve estar se perguntando como eu recebo meu dinheiro bom, funciona assim conforme eu falei anteriormente você vai ter o seu escritório virtual então, lá você consegue ver quanto você tem e você tem uma opção lá solicitar saque a gente não vai depositando na medida que vão acontecendo as compras não porque tem compra o tempo todo e a gente ficaria enviado fazer tantos depósitos e aí, chega um determinado momento que você solicita você tem lá um valor sei lá, por R$1.500 você solicita lá quero R$1.300, R$1.500 bom, o que você solicitar? então, o dinheiro vai ser depositado para você até o dia 10 sempre até o dia 10 você mantém até o dia 10 para fazer o depósito na sua conta bancária que você vai informar lá também no seu cadastro então, funciona assim vão acontecendo as vendas os créditos vão entrando todos os dias na sua conta e chega um determinado momento que você solicita um saque e aí, nessa solicitação o depósito vai ser acreditado na sua conta tranquilo? o valor de comissão que você ganha em cada produto está especificado em cada produto lá no site você tem lá os valores de comissões na hora da compra na hora que um indicado direto seu compra e na hora que um indicado indireto seu compra beleza? então, só para você ter uma noção na hora que você vai fazer a compra você já tem mais ou menos uma ideia do que vai voltar ali para você e quanto você vai lucrar com a venda daquele produto através da sua rede beleza, espero que vocês tenham entendido como é que funciona o compra e loot espero que tenha tirado as principais dúvidas de vocês mas de toda forma no site a gente tem lá a sessão de perguntas frequentes então você também pode estar dando uma olhada se ainda assim você continuar com dúvidas você pode entrar no file conosco e mandar uma pergunta para a gente ou tem os nossos telefones de contato no site também beleza? então, é isso aí boas compras para você e ótimos lucros e aí 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 e aí